Hoje eu vou te colocar, colocar um pedaço Vou te colocar, colocar um pedaço Hoje eu vou te colocar, colocar um pedaço Tirando, colocando, colocando, tirando Eu sou um pedacinho Coloca, 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 coloca De, 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 de Vou te colocar, colocar um pedaço 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 Hoje eu vou te colocar, colocar um pedaço Vou te colocar, colocar um pedaço Tirando, colocando, colocando, tirando Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar mais Sou um pedacinho